Está aqui nesta terça-feira, 5 de outubro, para falar um pouquinho sobre a nossa fé. Algo que precisamos todos os dias alimentar. Com as nossas orações, com os nossos momentos de intimidade com Deus. Estar sempre em sintonia. Isso é muito importante para que a gente consiga vencer todos os obstáculos. Para que a gente consiga superar todos os desafios que nos são propostos diariamente. E olha, querido ouvinte, querido ouvinte, como a minha, você, a gente sabe que não são poucos os desafios. Sejam eles de forma material ou na forma espiritual, todos os dias nós temos aí vários desafios a serem vencidos, a serem superados. Uns mais demorados, outros menos demorados. Uns mais longos, outros menos, mas são desafios. E hoje, para falar sobre vencer os desafios, vencer essas dificuldades, ou simplesmente passar o dia de uma forma mais próxima, a gente vai falar um pouquinho sobre a fé. Para tanto, eu trouxe uma história. A fé dos girassóis. Havia, certa vez, um homem conhecido por sua alegria e pelo grande amor que havia entre ele, sua esposa e filhos. As pessoas ficavam impressionadas por vê-los sempre tão unidos e afetuosos entre si. Comentavam que eram felizes devido a esse amor e a prosperidade com que foram abençoados. Mas, como nem tudo é flores, em um fim de ano, uma grande enchente devastou a região onde moravam. Sua família perdeu o que tinha, a pequena fazenda, o gado, as máquinas, os carros e alguns parentes. Em meio ao lamaçal, restaram apenas dor, prejuízos e dívidas a pagar. Ao contrário do que seus amigos pensavam, sua alegria não se abalou, nem mesmo sua esperança esmoreceu. Um dia, um dos vizinhos, intrigados com isso, visitou aquele homem, dizendo Oh, querido vizinho, quero que me faças um favor, disse-lhe ele, preciso que me ensines o teu segredo. Quero saber como consegues estar bem, tanto nos dias bons, como nos dias maus. Por mais que eu me esforce, não consigo entender de onde tira tantas forças que te mantém sempre contente. O pai de família levou-o até a janela, puxou a cortina, fazendo surgir um magnífico canteiro de girassóis. Depois, olhando com ternura em seus olhos, revelou-o, eis o meu segredo. Aqui está o ensinamento que enche de força a minha vida. É preciso ter fé como a de um girassol, continuou. Nos dias claros, onde tudo é luz, cor e alegria, sua face está sempre virada para o sol. Assim permanece do amanhecer ao acaso, de leste a oeste, seguindo o astro rei em sua trajetória, Recebendo dele luz e calor, mas quando o sol se põe e a escuridão parece negar que um novo dia venha a surgir, O girassol volta a sua face na direção em que o sol ressurgirá. Faz isso porque Deus, que o criou, pôs dentro dele esta certeza. E ele, o girassol, simplesmente acredita e obedece. Assim também eu, nas trevas que assolam minha vida, meu querido vizinho, Aprendi a voltar meu rosto e coração para o sol da justiça que traz a cura em seus raios. Jesus Aprendi a esperar com confiança, certo de que a escuridão chegará ao fim por um socorro divino, Que a qualquer momento surgirá em todo o seu fulgor. Quem tem esta certeza jamais perde a alegria. Querido ouvinte, querido ouvinte, A nossa fé precisa ser igual a fé do girassol. Crer e obedecer e ter a certeza de que nunca estaremos sozinhos. De que nunca Deus nos deixa desamparados. Deus nos deu seu Filho que morresse na cruz por nossos pecados. Nos deu sua Mãe para que interceda por cada um de nós. Nos momentos bons e nos momentos não tão bons. Nos deu a companhia dos anjos para que nos proteja. Cabe cada um de nós buscar a face de Deus. Como fazer? Existe uma receita, um manual? Existe um desejo que Deus, ao nos criar, coloca em nosso coração. O desejo de encontrarmos a verdadeira luz. De encontrarmos a verdadeira paz. E só conseguiremos fazer isso a partir do momento que realmente nos entregarmos a Deus. No momento que realmente consagrarmos a nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho a Deus. Hoje, você já conversou com Deus? Você já diz a Deus o quão agradecido você estar por mais um dia de vida? O quão agradecido você estar por mais um dia de trabalho? Não murmuremos, não reclamemos das coisas que gostaríamos. Mas que sejamos agradecidos pelas coisas que temos. Nossa vida, nosso trabalho. Um Deus que nos ama incondicionalmente. Independentemente das nossas misérias e fraquezas. Que tenhamos uma santa terça-feira, uma abençoada semana. Que busquemos sempre estar na companhia desse Deus maravilhoso que só tem a nos dar, a nos presentear coisas boas. Ô Silvia, algo nessa história aí me chamou muita atenção. Que eu pude perceber assim, que quando nós temos fé, nós não precisamos de provas. Nós simplesmente acreditamos e tudo vai acontecendo. Sim, isso é muito importante, isso é muito bacana ouvir. Porque assim, a fé, a fé, ela nos impulsiona a sermos melhores. Só que para que nós consigamos isso, esse passo, é importante que a gente se alimente, se abasteça, se coloque na presença. As dificuldades, as temperanças, ou melhor, as tempestades, elas vêm. Só que assim, quando você está com essa fé bem trabalhada, bem conduzida, a gente consegue passar de uma forma mais leve. Sim. Não que a gente não vai deixar de passar pelos desafios, pelas tempestades, por nada disso. E eles são essenciais na nossa vida também. Eles são essenciais pelo nosso crescimento. Sim. Pela, sabe, pela nossa força. Eles nos dão condições de sermos melhores. Porque pode observar, muitas vezes, quando passamos por determinadas situações, a gente consegue ter um olhar mais sensível ao outro. A gente consegue se colocar no lugar do outro. Bom, só consegue aqueles que se põem a aprender. Então, nas nossas orações, que peçamos essa humildade. Que peçamos que sejamos fortalecidos. Que seja aumentada a nossa fé todos os dias. Para que a gente possa, assim como nessa história, né, esse pai de família, que tinha tudo. Nós também temos tudo. O nosso tudo, muitas vezes, não é talvez o que nós gostaríamos que fosse. Mas nós temos. Muitos, ao nosso lado, não tem nem um terço daquilo que a gente tem. Uma família, um trabalho. Quantas pessoas estão sem trabalho? Quantas pessoas estão no abandono da própria sorte? Não é? Então, assim, nós precisamos olhar para o Criador. E adorá-lo todos os dias. Se somos cristãos, se queremos ter uma vida de mais intimidade, de mais proximidade com o Criador, nós temos que nos colocar na nossa postura de criatura. De necessitados de Deus. De miseráveis. Pedir perdão dos nossos pecados todos os dias. Não esquecer de fazer as nossas orações todos os dias. Agradecer pelo dia. Pedir perdão pelas nossas faltas todos os dias. Nos colocar em sintonia. Isso nos faz ter um dia completo. Sabendo que virão os desafios. Mas, sempre tem um mas. Eu acho isso muito importante. Mas, com a certeza de que não estamos sós. E é essa a mensagem de hoje. Nós nunca estaremos sós. Mesmo diante de tudo. Dos momentos bons, dos momentos não tão bons. Deus está conosco. E toda a sua companhia. Que é o seu Filho Jesus, não é verdade? Sim. Nossa Senhora, que está todos os dias presente em nossa vida. Os anjos que estão aí a nos proteger. Nós precisamos ser mais alertas. Nós precisamos estar mais atentos a tudo isso. E não achar que viemos do nada e vamos para o nada. Não. Nós viemos de um Deus e voltaremos para Deus. E Ele permite que nós busquemos ser cada dia melhores. E se a gente não faz isso, não é porque Deus não quer. É porque nós estamos desatentos. Em dias atuais, não podemos estar desatentos. Porque quando a gente está desatento, enquanto nós estamos desatentos, o inimigo está ali trabalhando. E se você não quer que na sua família, no seu trabalho, onde você estiver, o inimigo reine, então você abre as portas para que o verdadeiro rei reine. Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém.